Que um não saia da presença do outro, sem fazer um ao outro, melhor e mais feliz. E quando a gente olha pra vida com esse olhar gostoso de tudo ensina, tudo fica muito mais legal. Hoje, estamos aqui vivendo esse momento ímpar de nossas vidas. Olhando para teus olhos, perante nossos familiares e amigos, eu preciso dizer o quão importante você é para mim. Escolhi você para ser minha companheira de vida e prometo amar você nos dias mais ensolarados e também nos mais chuvosos. E aí E aí E aí E aí Que Deus abençoe eles. Que a gente deseja o melhor do mundo pra eles. E que eles sejam muito felizes. Que eles tenham muita saúde e muita felicidade no casamento. Quando eu estiver a muitos quilômetros e distante de você, lembre-se que mesmo de longe você está comigo e eu estou contigo. Que nosso elo não seja simplesmente uma aliança, mas sim a batida do nosso coração. Meu príncipe, mas estou aqui para te dizer que às vezes eu fico sem ar, só de pensar como eu sou sortuda de estar aqui para viver esse sonho com você. Escolhi você para ser minha companheira de vida e prometo amar você nos dias mais ensolarados e também nos mais chuvosos. Estou no meu verdadeiro conto de fadas. Com amor, Maíra. Conte comigo para tudo o que você precisar. Eu estou aqui por você. Deus foi muito bom com a gente. Tudo conspirou para que pudéssemos estar aqui agora. Dizendo sim o mais importante das nossas vidas. Eu conto para esse mundo inteiro que sim, Maíra e Júnior estão casados. E muito bem casados. Agora aproveita e beija essa noite. Que ninguém nunca saia da presença de vocês sem se sentir melhor e mais feliz. Que um não saia da presença do outro sem fazer um ao outro melhor e mais feliz. Obrigado. 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 Obrigado.